Marcelo Amil! Manaus tem capacidade para ter até 1.047 equipes de estratégia saúde da família. Infelizmente, hoje o município tem apenas 242. Nós vamos mudar essa realidade. Vamos triplicar o número de equipes de saúde da família, levando atenção básica a todos os cidadãos de Manaus. Eu estou pedindo essa oportunidade de você. Eu sou Marcelo Amil, candidato a prefeito. Meu número é 65 e eu peço seu voto. Marcelo Amil!